A gente volta com o Alfredo Neto, que tem mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora, Alfredo, de um acidente de trânsito que aconteceu neste final de semana. O motorista estava alcoolizado? É, Ana. Começou já o sábado indo parar na DEPAC após tomar umas bebidas alcoólicas, subir numa calçada e bater contra o muro e também destruir uma árvore de uma residência no Jardim Primaveril. O homem de 30 anos que dirigia um veículo Gol acabou preso após colidir o carro que estava contra uma residência e a polícia militar a ser chamada. Durante conversa com os policiais militares, os policiais sentiram ali um forte odor de álcool e perguntou se o rapaz tinha bebido. Ele disse que só um pouquinho, mas durante o teste de bafômetro foi constatado 1,01 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelo pulmão. Lembrando que o permitido por lei é no máximo 0,030. Então ali foi considerado embriaguez ao volante, o homem foi preso, levado para a DEPAC, o carro apreendido, ficando apenas os danos, a destruição para a vítima, Ana.